E vem mais um aí do Stop 10 do La Rocha, é assim, viu? Fiz um jipe novo, quer desse jeito, meu irmão? Depois da dobrou, fiquei pensando o que fazer Comprei um jipe novo e vou levar você Se quer subir montanha, vê estrela o sol nascer Suba aqui no jipe que eu vou levar você Tá todas convidadas, vamos fazer a festinha Aqui dentro do jipe cabem todas patricinhas Vamos levar o uísque, Red Bull, gelar vontade Aqui dentro do jipe vamos fazer sacanagem Chega uma, chega duas, faz a fila pra entrar Quem entra sai feliz e de novo quer voltar Chega uma, chega duas, faz a fila pra entrar Quem entra sai feliz e de novo quer voltar E volta Entra no jipe, meu irmão, do Stop 10 do La Rocha Vou depois da dobrou, fiquei pensando o que fazer Comprei um jipe novo e vou levar você Se quer subir montanha, vê estrela o sol nascer Suba aqui no jipe que eu vou levar você Tá todas convidadas, vamos fazer a festinha Aqui dentro do jipe cabem todas patricinhas Vamos levar o uísque, Red Bull, gelar vontade Aqui dentro do jipe vamos fazer sacanagem Chega um, chega duas, faz a fila pra entrar Quem entra sai feliz e de novo quer voltar Chega um, chega duas, faz a fila pra entrar Quem entra sai feliz e de novo quer voltar Chega um, chega duas, faz a fila pra entrar Quem entra sai feliz e de novo quer voltar Top 10 do La Rocha, meu irmão Que nos DO Carvalho, eu vi do rindustrial Que nos DO Carvalho, você vai levar você Cocavo, você vai levar você No tracks vai levar você O carpalho, você vai levar você